E agora a gente vai com mais informação de saúde no quadro Fica a Dica. Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Fernando Guanambara, eu sou médico e hoje eu quero passar algumas dicas para vocês de como a gente melhorar a nossa fadiga. Então pessoal, a primeira dica é melhora a qualidade do sono de vocês. Quem dorme mal vai acordar cansado, fadigado, indisposto. Então nós precisamos melhorar a nossa qualidade do sono. Evite luz, evite som durante a noite de sono. A segunda dica pessoal é pratica a atividade física pela manhã. Quando você pratica uma atividade física pela manhã, você aumenta o seu metabolismo. Você vai melhorar a fadiga, você vai melhorar a sua disposição. A terceira dica pessoal é controle o nível de estresse de vocês. Nós precisamos controlar o nosso nível de estresse, porque o estresse prolongado vai causar fadiga. Vai causar indisposição. E aí pessoal, essas foram as minhas dicas. Espero ajudar e contribuir na melhora da qualidade de vida de vocês. Até a próxima.